Quem fica pedindo bola dentro da cozinha é o Dani Moraes. Ao lado dele o alemão, o número 3, ela já veio. O Gustavo, penalidade máxima marcada. Penalidade máxima marcada. Vai ser cobrado de pé direito, o pênalti que favorece o time do Santa Cruz, que com esse gol pode voltar à Série A entre os quatro primeiros da vai dele. Olho no lance. É a do Santa! Vira comigo no replay. Foi, 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 foi. Ele, Daniel, corta. É dele a camisa número 8. Quando eram jogados redondos 10 minutos e 50 do segundo tempo de tu, ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Mogi. Agora, Santa Cruz 1, Mogi Mirim 0. Realmente o Daniel Costa usou de toda a sua experiência. Não foi por acaso que ele foi escolhido para cobrar o pênalti. Agora, eu vou te contar um detalhe. Olha lá, olha lá. Olho no lance. É do Santa! De novo! Foi, 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 foi. Ele, Renatinho! É dele a camisa número 11. Quando eram jogados redondos de novo. Ele, tu, foi não, não foi o Renatinho, não. Foi o Bruno! É dele a camisa número 9. Quando eram jogados redondos 13 minutos do segundo tempo, o Santa foi lá. Balançou o capim de novo no fundo do gol da equipe do Mogi. Agora, pode me gerar, viúva. E você, Ceará, o que é que só você viu? Silvio, o Renatinho roubou uma bola lá na direita, roubou a bola e mandou um canudo. O goleiro rebateu, a bola veio no pé do Bruno Moraes. Ele matou e chutou forte. O goleiro não conseguiu segurar. O Santa cumpriu a missão, mas vai levar o jogo com a seriedade. O que é seriedade para o Santa? É buscar o terceiro gol. Agora, por exemplo, olha aí. O goleirão já tem aí, né? Olha lá. Experimenta de novo. Olho no lance. Pegou a rebarba. É do Santa! Confira comigo no replay. Foi, 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 foi. Ele filhou. É dele a camisa número 18. Quando eram jogados redondos 32 minutos do segundo tempo, ela foi lá. Balançou o capim no fundo do gol do Mogi. Agora, Santa Cruz 3, Mogi 0, você será. O que é que somos, Sebi? Olha, Silvio, duas coisas. A primeira foi que explodiu a torcida mesmo, né? Os caras estão chorando agora. A torcida está tomada de uma grande emoção. São nove, quase dez anos que o time está nessa situação, né? Subiu, caiu para a Série B, caiu para a Série C, caiu para a Série D. Depois foi subindo da D para a C, para a B. Agora, né, nesse intervalo ganhou alguns campeonatos. Silvio! Ao vivo. Está uma grande festa aqui no banco de reservas. Os jogadores já estão comemorando. O Marcelo Martellotti abraçando todo mundo. Está realmente o clima de festa. Olha só. Uma beleza. Um clima de festa aqui. O Marcelo abraçando todo mundo. E o pessoal dizendo, Santinha subiu. O juiz não vai dar nada. Vamos ouvir o pessoal aqui. Vamos ouvir, vírgula, que foi todo mundo para dentro do gramado. Não é simples, não. Vamos ouvir aqui. Vem cá. Vem cá, vem cá. Vamos ouvir aqui.